Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou trazer um outro vídeo de bolas pra vocês. Esse tipo de bola tá super em alta nas festas, que é aquela bola transparente com outras bolas dentro. É super fácil, prático de fazer. Você vai encaixar as outras bolas menores com o parito, de churrasco, qualquer outra coisa. E vai puxar a pontinha pra fora e vai encher. Então, primeiro a gente tem que enfiar a bola rosa, ou qualquer cor dentro da transparente, e vamos chegar ela pro lado e vamos encher a transparente. Vou tirar esse bico aqui, que é o mais fino, pra mais... Agora, a gente aperta um pouquinho e enche a de dentro, a rosa, com o bico mais fino. Se você não tiver algum brissor, você pode encher com esse ajudante aqui de bola. Encher a de dentro, tá vendo? Aí você dá o nozinho na rosa, que vai ficar do lado de dentro. É, uma dentro da outra. Agora a gente vai colocar a outra bola. Você pode botar um palitinho de churrasco pra te ajudar. Eu tô empurrando com a tesoura mesmo. A ideia é que são várias bolinhas dentro de uma bola transparente, entendeu? É o que dá o efeito. Agora a gente vai criar uma amarela. Vou fazer só com três, porque... Não cabe nem mais aí. Não cabe. Essa bola transparente, ela é grande, até esvaziar essa branca. Enchi mais uma amarelinha. Vou botar ela um pouco menorzinha. Eu vou fazer só com três bolas aqui dentro. Mas vocês podem fazer a bola um pouco menor de dentro e botar até mais. Fica a critério do tema da festa, das cores de bola de dentro, como vocês quiserem. Agora eu vou encher a transparente. Então, galera, finalizei. Olha como ficou lindo. Olha o efeito que dá. Super bacana. Imagina aquele suporte, né? Que ficam várias bolas e você encaixando uma... São dez ou cinco bolas dessas com várias dentro. Olha que efeito bacana. Dá pra misturar as cores também. Dá, dá pra botar. E se você quiser, tem bolas maiores. É porque essa daqui é o número oito. Tem a número nove que ainda cabem mais bolinhas. Ou você pode fazer menor essas bolinhas delas. Pra caber mais e outras coisas. É porque eu fiz com que as bolas que eu tinham. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É fácil, não é difícil. Só é realmente o jeito. Na primeira eu também penei um pouquinho. Mas é muito tranquilo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. E se você quer o de paraquedas aqui no nosso canal. Que é o Vida de Casal. Nós gravamos tudo, galera. O nosso dia a dia em vlog. Mas também a gente tem receitas. Agora eu tô trazendo algumas coisas diferentes. Curiosidades que a galera tá pedindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.